Hoje eu tô afim de ficar de bobeira Com você na cama, falando besteiras Lembrando de quando tudo começou A gente se beijou e nunca mais desgrudou Hoje eu tô querendo ficar do seu lado Senta na varanda, vendo o sol se pôr Vai rolar competição pra ver quem chama mais um outro de amor Hoje eu tô querendo ver seu seriado No sofá largado até de manhã Abra um fim e a gente dança no tapete Ao som do Djavan Eu tirei o dia pra você pode escolher Tudo o que quiser fazer Tudo o que quiser fazer Eu tirei o dia pra dizer que amo você E é com você que eu vou viver Até o fim da vida com você Hoje eu tô afim de ficar de bobeira Com você na cama, falando besteiras Lembrando de quando tudo começou A gente se beijou e nunca mais desgrudou Hoje eu tô querendo ficar do seu lado Senta na varanda, vendo o sol se pôr Vai rolar competição pra ver quem chama mais um outro de amor Hoje eu tô querendo ver seu seriado No sofá largado até de manhã Abra um fim e a gente dança no tapete Ao som do Djavan Eu tirei o dia pra você pode escolher Tudo o que quiser fazer Tudo o que quiser fazer Eu tirei o dia pra dizer que amo você E é com você que eu vou viver Até o fim da vida com você Até o fim da vida com você Eu tirei o dia pra você pode escolher Tudo o que quiser fazer Tudo o que quiser fazer Eu tirei o dia pra dizer que amo você E é com você que eu vou viver Até o fim da vida com você Até o fim da vida com você Hoje eu tô aqui de ficar de bobeira Com você na cama, falando besteiras Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia!